A Mercedes-Benz anunciou o encerramento definitivo da fabricação Doatron 1635, o último remanescente de uma famosa linha de caminhões que a marca lançou em 1989. Relembre agora a história desse clássico até sua despedida. A história dessa clássica linha Mercedes teve início em 1990, quando a marca substituía as antigas cabines e motores de seus cavalos mecânicos e caminhões. Os cavalos LS1934 e 1525 já estavam com quase 20 anos de idade, isso contando desde o lançamento do LS1519 em 1973, mas seguiam um projeto de cabine derivados do 1111 de 1964. Seu visual já estava antigo e trazia problemas de desconforto interno. Foi então que em 1990, seguindo o mesmo estilo dos caminhões menores, a linha de pesados foi renovada com os novos 1625 e 1630, 1935 e 1941. A 1935 para concorrer diretamente com Scania 112HW e Volvo NL12. A 1935 seria um grande sucesso nos anos 90. Recebeu um conjunto mecânico bem acertado. O novo motor de seis cilindros era o OM447LA de 12 litros, que na 1935 gerava 354 cv e na 1941, 408, acompanhado do câmbio ZF16S e diferencial Mercedes HL7 de dupla velocidade e com cubos redutores. A nova cabine avançada foi dimensionada para o transporte de médias e longas distâncias e se tornou um ambiente mais confortável, com câmara de dimensão de 2 metros por 78 centímetros, com isolamento termoacústico e poltronas anatômicas. Houve também a versão 6x4 2635. A 1935 receberia, ao longo da década, a tecnologia de freio motor top brake, teve potência levemente aumentada em 1996 para 360 cv, com caixas EF mais reforçada, além de receber algumas séries especiais, como NTC Star e série 800.000. A década de 90 viu surgir no Brasil a era da motorização eletrônica, e a Mercedes, para acompanhar a tendência, lançou em 1998 o substituto do 1935, o LS1938, mantendo a tradicional cabine semi-avançada, com nova grade dianteira e outros opcionais, com motor OM457LA de 6 cilindros e 380 cv. Era a primeira série de caminhões com gerenciamento eletrônico da Mercedes-Benz no Brasil. O LS1935 teve, então, sua produção encerrada, entrando para a história considerado por muitos como o melhor Mercedes de todos os tempos. Esse sucesso fez a Mercedes lançar, pouco tempo depois, em 2001, o 1634, como opção ao 1938. Era como se o 1935 renascesse para dar continuidade à clássica opção da marca. O 1634 foi comercializado entre 2001 e 2005, com motor mecânico OM447LA de 6 cilindros e 360 cv, o mesmo do 1935. A partir de 2006, passou a receber o eletrônico OM457LA de 340 cv, ficando também sozinho, pois o 1938 foi descontinuado. Em 2011, a Mercedes decidiu encerrar os modelos da década de 90, incluindo o caminhão 1620 e o cavalo 1634. Porém, para a linha de 2012, lançou a nova família Atron. O clássico modelo derivado da 1935 permaneceu em linha, renomeado de 1635, recebendo pequenas alterações estéticas e mecânicas. O motor eletrônico OM457LA, com a tecnologia Bluetech 5, para atender ao Proconv 7. 12 litros, 345 cv e 148 kgfm de torque, aliado à clássica transmissão ZF16S1650 de 16 velocidades e diferencial Mercedes HL7 com cubos redutores, herdando a tradicional robustez mecânica, exclusivamente em versão 4x2 de fábrica, mas passível de receber terceiro eixo, atendendo a um nicho bastante específico de custo-benefício no mercado, preferido para operações com caçamba, principalmente no setor de mineração, e tornando-se o último cavalo mecânico de cabine semi-avançada em fabricação no país, pois os outros dois, Scania T124 e Volvo NH12, já haviam sido descontinuados há alguns anos. Com o novo visual, o 16-35 foi também exportado para países da América do Sul como 17-35. Em 2016, a Mercedes anunciou o fim do Atron 23-24, que teve direito a uma série especial de 60 unidades. O 16-35, porém, atendendo aos apelos das estradas, foi deixado em produção pela marca, desistindo de encerrá-lo naquele ano, porém sem expectativa de melhorias, alegando-se que o antigo projeto já se encontrava incapaz de receber novas tecnologias sem perder seu principal atributo, o custo-benefício, não sendo viável o investimento em um modelo com público tão restrito, sendo o mais óbvio, substituir pelos já existentes modelos modernos, menos potentes, a Tego e a Axor. Na FENATRAN de 2019, a Mercedes adiantou que o Atron 16-35 seria descontinuado no ano seguinte, informação que se confirmou no meio do ano de 2020, quando saiu da linha o último 16-35, sem muitas cerimônias. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto